Aqui está um ponto diante do São Paulo, mas acho que não tem como não falar sobre a arbitragem na partida de hoje. Queria que você falasse sobre o ponto de vista seu e da comissão técnica a respeito do lance no PP no primeiro tempo e também do Jeromel no segundo tempo, onde teria tido ali um pênalti em favor do Grêmio e também sobre a entrada do Daniel Alves no Luiz Fernando, que tirou o Luiz Fernando nos minutos seguintes ali da partida. Queria que você analisasse a arbitragem nesse impacto sem gols no estádio do Morumbi. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Olha, Jéssica, não cabe a mim falar da arbitragem. A gente está aqui com o vice-presidente, o Paulo, ele que vai se manifestar sobre a arbitragem. Eu tenho que falar da minha equipe, falar da grande atuação que o Grêmio teve hoje diante de um poderoso São Paulo aqui no Morumbi. Eu preparei uma estratégia que deu certo, a gente se perdeu um pouquinho só nos 10, 15 primeiros minutos, depois o Grêmio tomou conta do jogo, teve as melhores situações de gols. O Grêmio hoje poderia ser aqui tranquilamente com a vitória. Então, sem me desculpa, mas eu não gosto de falar de arbitragem. Eu tenho que falar da parte tática da minha equipe, da entrega. Taticamente, o time do Grêmio hoje foi muito bem, praticamente não dando chances à equipe do São Paulo. Dominamos praticamente 90% da partida. Então, eu sou pago para treinar a equipe e mandava os jogadores a campo, sempre em busca da vitória, como aconteceu hoje. Não aconteceu a vitória, mas eu fiquei satisfeito pelo desempenho da minha equipe. Bom, Renato, eu quero que você fale, evidentemente, sobre o jogo, sobre o resultado de 0 a 0 e a atuação do Grêmio, que foi boa, inclusive criando mais oportunidades, chegando mais vezes à frente. Mas não vou poder não perguntar para ti sobre a arbitragem. O Rafael Trassi, eu lembro que você, no clássico do Grêmio, disse que a arbitragem brasileira estava de parabéns, que, por vezes, ela era pouco elogiada. Mas, de um tempo para cá, mudou esse teu conceito em função até do que vem acontecendo nos últimos jogos do Grêmio? André Silva da Gaúcha. Olha, André, não mudou, não. Eu sempre tratei o trio de arbitragem com o quarto árbitro também, sempre com a maior educação. Você pode ver que eu não tenho o cartão amarelo, porque você me dirigia a eles, eu sempre converso numa boa com eles. Eu não gosto de falar de arbitragem. Já falei, o nosso vice-presidente está aqui para falar. A minha única bronca da arbitragem, eu sempre falo para vocês, por conta do VAR, do árbitro do jogo, não e ver o VAR. Essa é a minha única bronca. Eu continuo falando, sim, que nós temos grandes árbitros, nós temos bons árbitros no Brasil. Volto a repetir, na pandemia eu vi o que estava acontecendo lá na Europa. Então, no momento que um árbitro tem um erro dentro do jogo, a gente não pode condenar todos eles. Mas eu continuo elogiando a arbitragem, sim. Volto a falar, quem vai falar da arbitragem é o nosso vice-presidente. Eu só, não adianta, o ano passado falei, antes do campeonato falei, durante o campeonato estou falando, a minha única bronca é o árbitro do vídeo, ele é a autoridade máxima. Então, ele tem que ir no VAR para ele decidir. Não importa se ele vai ter a mesma opinião do árbitro do VAR ou não. Ele tem que checar os lances dentro da área e os lances de expulsões. Só isso, mais nada. Eu não vou ficar aqui criticando a arbitragem, não cabe a mim. Eu já falei, eu tenho que preparar a minha equipe como eu tenho preparado e jogar do jeito que a minha equipe joga em qualquer lugar em busca da vitória, como aconteceu hoje. Não veio, paciência, vou continuar trabalhando para buscar as vitórias. Renato, tirando essas questões aí de arbitragem, a gente vê também que o Grêmio está evoluindo. Você dizia que isso iria acontecer. momento certo, te dá uma mais segurança para seguir. Como é que tu avalia essa questão de, principalmente, a segurança dos jogadores em campo para esse jogo de hoje contra o São Paulo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, o Grêmio vem crescendo a cada partida. Eu sempre falei para vocês que uma coisa é você jogar 107 e 8 jogadores. Não que eu não confie no meu grupo, pelo contrário, eu sou o acho um treinador que mais elogia o meu grupo, continua elogiando, mas o entrosamento é diferente. O entrosamento é diferente. Então, eu sempre falei para vocês e repito, o grupo do Grêmio é muito bom, o grupo do Grêmio é muito forte. No momento que está todo mundo voltando, está todo mundo à disposição, eu vou ter mais opções. E aí o Grêmio fica muito forte. Então, eu tenho certeza, por isso que lá atrás eu falei que o Grêmio ia começar a subir na tabela, justamente por isso. Eu tenho um grupo maravilhoso, confio totalmente nos jogadores e eles vêm provando isso a cada jogo. Hoje foi mais uma exibição muito boa do Grêmio, contra um São Paulo no Morumbi, que é sempre muito difícil de jogar aqui. O Grêmio praticamente dominou 90% das ações da partida. O Grêmio teve muito bem, taticamente, tirando os 10 primeiros minutos. Então, a gente preparou uma estratégia que ela deu certo. Só nos vencemos os jogos hoje, talvez por um pouquinho mais de tranquilidade na hora do último passe, na hora de finalizar. Mas nem por isso eu não vou dar os parabéns para a minha equipe, para o meu grupo. Fiquei muito satisfeito e fico muito mais satisfeito ainda porque é aquilo que eu falei para vocês. No momento certo o Grêmio cresce nas competições e o Grêmio está crescendo em um momento muito bom da competição. E isso traz uma confiança muito grande para todo mundo. Renato, eu sei que é um tema chato por vezes e que você já citou, mas a arbitragem hoje do Morumbi repercutiu muito entre todos os membros da Crônica Esportiva. Você, pelo que conhece do futebol, por esse ambiente que você vive já há muitos anos, acredita em represália, algum tipo de preconceito estabelecido diante do Grêmio? Por conta das críticas recentes, a comissão de arbitragem, das críticas que você inclusive puxou, você acredita nesse tipo de situação, de represália? Matheus Dávila Bande. Não, Matheus, eu nunca critiquei a arbitragem. Você tem que entender o que o treinador fala. A minha crítica é construtiva na arbitragem. A minha crítica é, desde a época que eu jogava, eu vejo os árbitros falando aí no campo. Eu sou autoridade e eu que mando. Perfeito. E tem que continuar assim. A autoridade é o árbitro do jogo. Por ele ser a autoridade do jogo, ele tem que checar o vá. Simplesmente essa é a minha única bronca da arbitragem. O Brasil continua tendo grandes árbitros, grandes árbitros mesmo. Agora, se tem o vá, o vá tem que ser usado. É só isso. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de ter uns sete, oito treinadores, dez treinadores, no programa ao vivo, que todo mundo pudesse ver, junto com o Gaciba. E o Gaciba iria explicar alguns lances e nós iríamos perguntar alguns lances para ele. É simples, mas não adianta ficar nadando contra a maré aqui. Bota ao vivo o programa. Deixa a gente conversar. Deixa a gente perguntar para ele. Ele não é o chefe da arbitragem. Ele não é o responsável. Venham ao vivo, onde não pode ser cortado nada. E deixa a gente conversar. Na boa. Na boa. Aí a gente tem as perguntas para fazer para ele. Porque chegar no programa de televisão e só falar e não ter as perguntas, Bom, aí é muito fácil. Bota ao vivo, entendeu? Faz uma live ao vivo. Pega sete, oito treinadores e vamos conversar. Aí a gente vai ver. Aí a gente vai discutir o futebol, vai discutir alguns lances. Ele vai explicar e a gente vai perguntar. Só que a gente vai saber fazer as perguntas para ele. E aí ele vai responder. É simples. É simples. E eu continuo achando, sim. Nós temos grandes árbitros. A arbitragem do Brasil é muito boa. Só que nós não estamos usando a nossa ferramenta que se chama o VAR. Renato, boa noite. E ela foi muito bem. Depois, infelizmente, o Luiz Fernando machucou. E no momento que o Tassiano entrou, eu simplesmente, não pelo Luiz Fernando ter saído, eu desloquei o Alisson. Desculpa, machucou. Eu desloquei o Luiz Fernando, que é um jogador de velocidade, pelo lado. E coloquei o Tassiano como terceiro homem do meio de campo, encostando um pouquinho mais lá na frente. Até porque o Maicon é um jogador que estava bastante desgastado. Logo em seguida, eu tirei também, porque a gente estava começando a perder o meio de campo. Por isso, reforcei o meio de campo e desloquei o Luiz Fernando pelo lado, onde ele gosta de jogar também. Simplesmente isso. Renato, o Grêmio empatou novamente o Campeonato Brasileiro e agora está a 10 pontos o Líder. O quanto que isso te preocupa em relação ao Alisson? Ele preocupa para o duelo da Copa de Alimentadores no meio da semana? Lucas Freitas, Rádio Galera. Olha, Lucas, todo jogador, quando ele sai machucado, a gente tem que esperar 24 horas. Tem a revisão médica, na manhã folga para os jogadores, ele deve tratar. E segunda-feira a gente tem que fazer a revisão médica. Qualquer tipo de lesão tem que passar pelos médicos, fisioterapia. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ele já havia machucado no primeiro tempo, ele tentou voltar no segundo tempo. É um jogador que se entrega bastante, mas infelizmente ele não conseguiu aguentar a dor. Então vamos reavaliá-lo em 24 horas para saber se ele tem condições de jogar na próxima quinta-feira ou não. Mas o importante é que está todo mundo saindo do departamento médico. E quanto aos 10 pontos do líder do campeonato, eu não vou cansar de falar para vocês. O campeonato brasileiro, ele não acaba com 19 rodadas. O campeonato brasileiro tem 38 rodadas. E o Grêmio vem crescendo. E o Grêmio vem crescendo. O Grêmio está a 10 pontos aí, pelo que vocês falaram atrás. Tem um jogo a menos. E não acabou o primeiro turno ainda. E os meus jogadores todos estão saindo do departamento médico. E o meu grupo é muito bom. E o meu grupo é muito forte. Lá na frente a gente conversa. Paulo Luz será o próximo presidente do CISP coletivo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Renato. Obrigado.